Olá Gustavo, tudo bem? Queria agradecer você ao curso e te mostrar aí que hoje você me ajudou a economizar aí um bom dinheiro Olha só o que eu consegui comprar Notebook 99 dólares Notebook HP 99 Esse outro HP aqui também 99 E esses produtinhos aqui 17, 35 e 15 dólares Só isso aqui vai me dar umas 4 vezes que eu paguei de lucro umas 4 vezes que eu paguei no teu curso Valeu? E só em meia hora que eu parei tive a sorte de parar num Walmart aqui e conseguir comprar um produto bem em conta Valeu? Abraço cara!